A gente começa o Balanço Geral falando sobre a chuva que atingiu o governador Valadares no fim da tarde deste domingo. Além da precipitação, ventos fortes e queda de árvores foram registrados em alguns bairros da cidade. Alessandra Garcia e Flávio Mota, eles deram um giro em alguns pontos na manhã desta segunda-feira e trouxeram a reportagem aqui. Pode balançar. A manhã desta segunda-feira foi de trabalho intenso com limpeza e desobstrução para muitos moradores de governador Valadares. Eu nunca tinha visto daquele jeito. Primeira vez que eu vejo um estrago tão grande assim, principalmente aqui na rua onde eu trabalho. Chuva forte e vendaval atingiram alguns bairros da cidade no fim da tarde deste domingo. Em alguns locais foi registrada a tempestade de poeira. Em outros pontos, como no bairro Turmalina, houve chuva de granizo. Muitas ruas ficaram sem energia elétrica. O vento que antecedeu a chuva foi tão forte que derrubou árvores por toda a cidade. Que rajadona, meu irmão. Que rajadona. Derrubou a árvore inteira aqui na rua. Por pouco não pegou no meu carro, hein? Fechou a rua aqui. Daniel foi quem registrou essas imagens. O morador da avenida Rio Doce, no bairro São Paulo, conta que foi tudo muito rápido. Mas com tempo suficiente para deixar todos apreensivos com a força da ventania. Olha o rio que está aqui de onda. Não se vê a venda da vonda aqui não. E aí começou a chover, chover, chover. Eu comecei a fazer umas gravações. E de repente, quando eu fui olhar no telefone e eu olhei de volta, cadê a árvore? A árvore já tinha caído. Não fez barulho nenhum porque estava muito forte o vento. E quando eu olhei, já tinha caído a árvore. E foi isso, foi questão de segundos. Ainda no bairro São Paulo, na rua José de Tasses, moradores estão sem energia elétrica desde as 5 da tarde de domingo, quando um galho da árvore caiu sobre a fiação elétrica. Parte da rua também está interditada. Moradores contam que estão com medo, já que a fiação, segundo eles, está com corrente elétrica. Os fios dando choque, criança pequena, idoso, minha cunhada ali sem luz, com criança especial. E tem mais árvore no fundo e quando a gente pede para cortar, eles falam que não pode cortar as árvores. Os fios aqui estão muito perigosos. Os carros estão voltando, mas tem gente que ignora, passa por cima. E está perigoso acontecer um acidente aqui pior com a vida do ser humano. Horas antes de toda a ventania e também da tempestade, o governador Valadares registrou o primeiro incêndio neste ano no Monumento Natural Pico da Bituruna. Conforme os militares, ainda não se sabe os motivos e nem mesmo o tamanho da área queimada. Tudo isso é investigado pelas autoridades competentes. As chamas foram controladas no decorrer da noite. E a chuva vem na hora boa que estava começando esse incêndio aqui. A gente tem a nota aqui, né? A Samig, Companhia Energética de Minas Gerais, informa que rajadas de vento de até 80 km por hora impactaram fortemente o sistema elétrico da cidade de governador Valadares no fim da tarde de ontem. O vento derrubou várias árvores sobre a rede, partindo cabos da rede elétrica e causando falta de energia. As regiões mais afetadas da cidade foram Centro, Ilha, Turmalina, Vila Mariana, Esplanada, Elvamar, Santa Rita e Belvedere, né? O que você falou aí, produtor? É, mas eles não citaram o Bar de Lourdes aqui. Eu sei que teve muito estrago no Bar de Lourdes. É, queda de internet, por aí vai, né? Desde o início das ocorrências, eu estou lendo a nota da Samig, né? A Samig tem trabalhado para que o número de clientes seja restabelecido o mais rápido possível. Inclusive, equipes de outras regiões foram direcionadas para ajudar no atendimento das ocorrências da cidade. Cerca de 150 profissionais, entre eletricistas, técnicos e engenheiros estão atuando para normalizar o fornecimento de energia. Cerca de 80% dos clientes afetados já foram restabelecidos até amanhã de hoje, diz a nota. No momento, há ocorrências de falta de energia pulverizadas na cidade. A situação vai ser completamente normalizada o mais breve possível. Agora, imagina, esse calorão todo e acaba a energia, a gente dependendo de um ventilador, de um ar-condicionado. Você tem ar-condicionado nessa casa, meu amigo? Então, você é rico. Você não tem, não? Você tem, né, Nike? É, ricão. Aí, acaba a energia. O que adianta você ter ar? Então, restabelece o sinal logo aí, já é outra coisa, tá? Vai a energia, bora. Aí, costuma voltar, depois vai de novo, aí queima equipamento. É, vão ajustar isso aí. Bairro de Lutos também, né, diretor? O senhor mora lá, destruiu muita coisa lá? Você ficou com o calor a noite toda, né, coitado? Ô, dozinha. Ele, né, só você não. Tem muita gente também que ficou ali na região do Granduquesa, Santa Rosa de Lima, morado no Vale. Tava tudo sem energia ontem. É, encontrei com um amigo meu, o Júlio Sima, advogado. Ele dentro do carro e falou assim, o recurso que tem é ficar no carro, viu? Com o ar ligado, que lá em casa tá tudo apagado, coitado. Alô, Turquim! É.